Hilux revitalização, Jeep grande Cherokee, motor da Hilux Flex, Hilux descarbonização, farol do Audi, mais um motor da Flex, revisão da Kombi, BDM no ar! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Mentão e vamos começar mais um BDM 4x4, canal Bastidores da Mecânica 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube! E isso aí galera, hoje tem bastante 4x4 pra gente falar aqui, mas vamos começar falando aqui do Audi A4! Lembra dele pessoal? Farol tá pronto! Depois dessa novela mexicana, a lente pessoal do farol, não encontrei! Sabe o que é não encontrei? Muito bem! O que eu fiz? Aqui em Sinop tem um cara que mexe com o farol! Eu falei pra ele, cara faz o seguinte, passa aquela resina sua aqui no trinco E esse pedaço aqui ó, tá vendo? Tá faltando, não tinha! Eu falei cara, vai, corta fora aqui, acerta o corte, pega uma lente de outro farol aí, tem uma espessura parecida e faz uma peça como quebra-cabeça e cola aqui Ah, mas não vai ficar bom, não vai? Cara, faz, não precisa garantir, faz bem feito, mas é claro que não tem garantia um serviço como esse Muito bem, levei na quarta-feira, entregou hoje pra mim pessoal, mas tá bom! Quer ver? Menino chinês, liga o farol! Menino chinês tá montando o farol aqui, vamos ver como é que ficou? Aí galera, o orçamento de 15 mil reais, a gente conseguiu reparar o farol com Com... não deu 3, não deu 3 mil, não, não deu 2,500, ó, funcionando tudo pessoal De quase 15 mil, a gente conseguiu considerar o farol com menos de 2,500 Beleza, né? Ó o outro do outro lado, como é que ficou? Vai, liga aí, menino chinês! Ó! Luz alta, luz baixa, seta Beleza, né turma? Ficou top, não ficou? É isso aí galera, ó lá Dando seta E cara, ficou muito bom o serviço, cara O remendo ali Ficou muito bom, funcional Ficou top Como vocês sabem, já trocou uma bomba de água Agora é só Alegria agora Então é isso aí turma Vamos dar uma volta no pátio aqui, ó Hilux descarbonização, mais uma galera Mais uma descarbonização aqui Agora é hora de ligar o farol Vamos ligar o farol Aí pessoal, a parte de puligem, tá vendo? Borra! Fumaça! Toda essa parte de picumã ali Preso aqui nas paredes de emissão Vai ser feito Esse carro aqui vai ser trocado em intercooler também, pessoal Tá com vazamento Já foi feito um reparo, mas voltou a vazar Então a gente vai trocar Aqui, ó Vazou tanto que estragou essa bucha dele, tá vendo? O óleo ficou pegando aqui, ó O óleo tá saindo aqui, ó Sai o óleo aqui O óleo tá vazando aqui Corre por aqui Derreteu a bucha Então vamos trocar essa peça Não tem mais jeito A Hilux Flex do motor, pessoal A gente já mediu a pressão do óleo Tá ligado o manômetro aqui, China? Tá ligado? Dá uma partida pra mim aqui, por favor Ó, pessoal O manômetro lá na pressão do óleo, tá vendo? Como a gente vai tirar fora o motor, pessoal E vamos desmontar ele todinho Pra gente tirar o cabeçote Fazer um reparo Vamos medir a pressão do óleo também pra quê? Já que vão ter que dar uma posição pro cliente do motor dele, né? Então a gente já fez o teste Vai, meninos chinês! Ó Cinco barros Quatro e meio Quatro Na lenta, três e meio Vocês perceberam como na partida ele subiu A rotação, depois caiu? Então, como eu respondi pra aquele outro escrito Então é normal em casa a direção eletrônica, tá, pessoal? Agora já voltou, ó Tá na lenta ali, ó 3.8 barros Então tá Nota 10 Beleza, meninos chinês A pressão do óleo tá bom, galera Tá bom a pressão Quando 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 A gente Quando a gente É Acelera, aumenta Então tá beleza Na come, pessoal Eu tô providenciando um kit de pivô Pra trocar esses embuchamentos aí E aqui no freio traseiro E aqui no freio traseiro, como vocês viram Que soltou aquele patinho Eu vou trocar o patinho e a sapata logo Vou deixar esse patinho mais não Esse patinho aí Patinho, pessoal Patinho de freio Essa peça aqui, ó A lata A fibra A gente chama lona E o patinho Essas latas aqui Onde é presa a lona O conjunto completo Fica Chama-se sapata Aí eu não achei sapata pra trocar Então vamos trocar O Patinho completo Motor da Triton Vocês já sabem o que aconteceu Vamos começar a mexer nele Essa é a Hilux Flex Que já está mexendo no motor Já está fazendo o serviço Pronto pra receber o motor aqui O cofre do motor Devidamente higienizado E temos aqui uma Grand Cherokee Essa Grand Cherokee A gente precisa ver a parte de suspensão dela Soltou a pinça, pessoal A pinça tá presa aqui, pessoal No ganchinho, tá vendo, ó O ganchinho segurando a pinça Certinho e bonitinho A cofre do motor dentro Olha aí Rebentou E a gente precisa ver essa coifa aí Semi-eixo, na verdade Estamos tirando aqui o pivô fora Vamos tirar fora o semi-eixo Pra ver isso aí Dessa Grand Cherokee, galera Ali o Palio Brutal Veio fazer hoje uma conferência de luzes E tudo mais Aqui é a nossa A nossa revitalização Beleza? Então é isso aí, turma Tá tranquilo Tá sereno Tá muito bom Dá uma olhadinha aqui agora, ó Olha esse cantinho aqui Como é que ficou aconchegante Vou deixar a cozinha aqui agora O que vocês acham? Hã? A gente tirou a cozinha de lá Pra quê? Pra montar aqui Porque ele tá mexendo lá Trocando o piso da cozinha Ficou aconchegante, né? Sofazinho Geladeira Fogão Beleza, hein? É isso aí, turma Aí, pessoal A admissão já está descarbonizada aqui E o Gênio tá fazendo um defleche aqui Porque esse carro é pra hoje Então ele tá dando aquele talentão no carro Vocês já ouviram falando assim Que um detalhe Um pequeno detalhe Que faz toda a diferença Pois é Dá uma olhada aqui, ó Vendo essa moedinha aqui A asa da borboleta aqui no Aqui na arte do Controle do ar aqui Eu dou uma olhada Tá vendo aqui Aqui, certo? Essa aqui tava entorta Essas duas aqui, torta Aí o Gênio fez o que? Ele tirou elas fora Desentortou Pra colocar no lugar agora Já pensou? Então, pessoal São pequenos detalhes Que fazem toda a diferença Beleza? É isso aí Aí, turma Tô aqui, pessoal Vim fazer um socorro aqui na cidade No centro da cidade O caminhonete ali Do cliente Ele falou que Mexeu com ela Foi sair de casa Ela deu um soco PAM! Ficou dura a direção Falei, mas o que que aconteceu? Cheguei aqui, pessoal Vocês não vão acreditar No que aconteceu Naquele carro ali Eu tenho 20 anos Mexendo com o Toyota 30 anos mexendo com o carro E eu nunca vi Aquilo acontecer na minha vida Vocês querem saber O que aconteceu Com aquela caminhonete E que me deixou Surpreso Então, vocês vão ter que assistir O BDM Até o final agora E dá like no vídeo Eu só vou falar Se vocês deram like no vídeo O óleo da direção Esparramou tudo, galera E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí turma, a Hilux que eu fui buscar ali no que fazer o socorro. Já viram o que aconteceu? Não? Vou mostrar agora então. A caixa de direção pessoal, soltou. Dá uma olhada aí. Ela se partiu no meio. Como? Não sei. E aqui agora vamos ver que... Aqui vamos ver não. Aqui é só outra pessoal. Esse defeito aqui demanda troca da caixa. Vamos tirar ela fora pra gente ver. Então é isso aí, turma. É disso que eu estou falando. Como vocês viram, o áudio está montado. Farol montado, bomba d'água montada. Estou fazendo aqui o nosso teste, né pessoal? Afinal de contas, este veículo foi trocado a bomba d'água. Então a gente tem que testar ele, fazer um percurso, fazer um RTC, relatório técnico de campo. E vamos ver se a temperatura se mantém no ideal ali, na casa dos 80, 90 graus. Se o carro mantém todo o comportamento, enfim. Então vamos começar o teste agora? Agora, como vocês sabem, estou aqui no áudio, a 4, já comentei com vocês a parte do farol. A gente teve que mandar dar um talento na lente, não teve como arrumar. Alguns dias atrás fizemos o farol, a bomba d'água, a bomba d'água. Vocês acompanharam aí quem acompanha? Pessoal, o BDM ele é como se fosse um seriado, tá? Agora você tem que ir acompanhando o serviço, o serviço no dia a dia, entendeu? O BDM, eu estava fazendo, eu estava fazendo no começo, eu fazia por serviço. Mas aí eu achei que não dá porque o serviço demora, o inicial de que? Acho que ele ficou uns 30, quase 30 dias na oficina. Então não tem como juntar tudo. Você vai todo dia, então o BDM é uma sequência, tá? É um seriado, entendeu? É uma maxissérie, é um seriado. Não é novela não, hein? É um seriado, então... Esse áudio tem serviço dele há, sei lá, 10 vídeos atrás, deve ter serviço desse áudio aqui. Tranquilo? Mas vamos dar uma volta agora, vamos pegar a estrada com ele. Beleza, turma? É isso aí. Beleza, turma, 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 tur Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ele aí, ó. Estourou os dois airbags. Só que é quase certeza que dará PT, turma. Olha lá. É, eu acho que vai dar PT sim, viu? Beleza. Aqui, pessoal, seguindo a avaliação de danos de colisão aqui, ó. Quando eu falo PT, pessoal, é perca total, tá? Não tem nada a ver com partido político, não, tá? Não, eu nem gosto de política. Ó. Teto. Ó, a pintura originalzinha aqui, tá vendo? Ó, só tinta. Só tem tinta aqui. Tinta e verniz, ó, finurinha. Ó, olha lá. Vou puxar ali pra vocês olharem. Olha lá, ó. Só tinta. Tudo originalzinha. Bom, foi original, né? Ó, só tinta saindo, tá vendo? Nada de massa, nada de... Um reparo aqui. Porta, se trocar, fechar maçanetas das portas. Lateral da caçamba. Bom, pelo menos a lanterna não quebrou. Tá inteira. Quebrou essa ventarola aqui, ó. Essa espia aqui. Então, turma, é isso aí, ó. Não vai... Se eu subir aqui por causa da foto do nome ali na porta. É, pessoal, eu acho que aqui... Será perca total. Turma, é isso aí. É isso aí, turma. A Hilux ali, ó. Vamos ver ali a casa direção. Já está removida. Vocês se lembram que eu falei no... Uma questão de atendimento. Há alguns dias atrás, eu falei que o cliente tem sempre razão. E se por acaso ele entendeu aquilo que você fez, é porque você não explicou direito. E acrescento mais... Ah, foi no vídeo do carro que não gosta de baunilha. Você viu esse vídeo? O carro que não gosta de baunilha. Clica aqui, ó. Que você vai assistir esse vídeo. O carro que não gosta de sorvete de baunilha. Hoje, então... Essa caminhonete aqui, pessoal. Aquela semana passada que trocou um bico. E trocou... Depois eu fui fazer um teste de campo. E trocou os discos. E a partilha de freio. Certo? Muito bem. Hoje, segunda-feira, o cliente saindo de casa. Aquela hora depois do almoço ali. Duas horas da tarde, mais ou menos. A caminhonete dá um soco. PAM! E fica em toda direção. Na frente da casa dele. Vocês acompanharam aí o socorro? Muito bem, turma. O que eu quero dizer com isso? Ele ligou pra mim. É claro. Um pouco até... Nervoso, assim. Desesperado. Achando que tinha alguma correlação. Entre o serviço que eu fiz. E esse defeito que apresentou. E eu... Falei, cara. Não tem nada a ver. Mas não disse isso pra ele. Porque eu não... Primeiro eu vou avaliar a situação. Eu... Eu ia mandar o meu guincho logo lá. Falei, não. Eu vou aí ver o carro. E fui lá ver o carro. E vi o defeito. E isso ele ficou nervoso. E assim... Um pouco exasperado. Falando do serviço. Aí eu expliquei pra ele. O profissional sou eu, pessoal. Eu sou profissional. O cliente é leigo. Eu expliquei pra ele. Foi uma coincidência. Peça não tem hora pra dar defeito. E é algo que... No meu conhecimento. Eu diria... Tem alguns anos até. Com o Toyota dá 20. Mexendo... De oficina tem 17. Tempo da... Da... Tempo da concessionária dá mais 4, 21. E mais o tempo de mexendo com o carro antes dá... Dá seus quase 30 anos de profissão. E eu nunca tinha visto isso acontecer. Ainda mais com o Toyota. Aí eu expliquei pra ele. Ele se acalmou. Aí ele falou... Ah, mas se eu tô na estrada 100 por hora. Isso que acontece. Falei... Cara, não aconteceu. Não vamos... Se... Se não muda. Bola na trave. Não altera o placar. Então... Se tivesse entrado... Aconteceu devagar. Muito bem. Expliquei pra ele. Ele entendeu. O carro tá aqui. E já todos os filhos da troca da carro de direção. Beleza, turma? Então é isso aí, ó. O veículo tá aqui. Como vocês viram... Ó... Os discos novos. Nem... O disco nem... Sujou. Final de semana o carro ficou na casa dele. E... Deixou ligar o farol pra gente olhar a caixa de direção. Pera aí. O grande milionário aí. Ele, ó. Tá aqui no comando do ataque. Garrado na orelha dela. E já arrancou fora a caixa, pessoal. A caixa fica presa aqui. Nesse... Nessa travessa inferior do chassi. Nesses dois suportes aqui, ó. Nesse suporte aqui e no outro... Na sequência dele. Aí a gente tira... Essa travessa do diferencial dianteiro. Solta ela. Solta o terminal. Está a caixa aqui, ó. Aí ela aí, ó. Agora, turma, me explica. Como que isso aqui aconteceu? Soltar a caixa de direção dessa maneira. Soltou a rosca. Essa peça aqui. Essa arruela aqui, ó. Já é parte do reparo da caixa. Aqui, pessoal. Só outra caixa. Não tem... Não tem como eu vou dizer pra vocês. Não tem argumentação, nada. Solta a caixa aqui. Será que... Estou olhando aqui, pessoal. Esse enforca gato aqui. Vamos fazer uma perícia? Teoria. Vamos teorizar aqui, pessoal. Esse enforca gato aqui. Aqui está um... Uma articulação que não é original. Será que trocaram... Essa articulação e... E forçaram aqui... E desroscaram essa caixa? Ela foi soltando, soltando até que ela... E até que ela pulou fora? Hum? Será que isso aconteceu? O mecânico anterior... O cliente comprou esse carro agora. Será que foi feito em outro serviço, em outro lugar? O dono anterior. Ele soltou... Ao invés de soltar aqui... No... No ball joint do... Da articulação. Foi... O cara meteu a chave nessa porca aqui. Afrouxou ela. Não apertou direito. Ficou frouxo? Será que foi isso, pessoal? Porque esse aqui parece ter feito colocado, né? Como é que essa rosca aqui, ó... Pode soltar assim? Mas, enfim, turma... Foi esse ter feito da caixa. Foi trocado. É... Será trocado. O nosso serviço aqui foi o da... Da pastilha dos freios. Tem uma pastilha nova aí. Então, turma... É isso aí. Então, essa caixa de direção será trocada. Vai ser feito um serviço de... De... Um serviço... Um serviço de troca de óleo. De limpeza no sistema. E de limpeza no... Reservatório. Tranquilo, turma? Mais uma Hilux branca aqui. Revisão, pessoal. Revisão. De manual, como a gente chama. O cliente reclamou que... Não sei quem falou pra ele que tá um rolamento ruim da traseira. Tá escutando esse barulho aqui, ó. Escuta. Esse gemidinho aí. Se isso acontecer, pessoal, é bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Bem nessa... No retentor aqui, ó. Aqui, ó. Até meu dedo aqui. Nesse retentor aqui, ó. Aí, ó. Só lubrificar o retentor que já... Já resolve. Ó o Messia. Agarrado na orelha da revisão aí. Deixa eu dar uma olhada nesse rolamento aqui, pessoal. Se ele falou, porque tá muito ruim. Deixa eu ver. É, Tomás. Não tem rolamento ruim aqui, não, hein. Mas vou... Precisa mais olhar. Quem lembra da aula sobre óleo de diferencial? Então, aula não. O que é isso? Aula não. É... Como identificar se o diferencial é LSD? Se você rodar os pneus traseiros e eles foram na mesma direção, é LSD, que é esse caso aqui, ó. Se for um diferencial normal, você roda um pneu pra um lado e o pneu... Você roda... Você... Você... Rotaciona o pneu numa direção e o pneu do lado oposto rotacionará no outro no sentido oposto. Beleza, turma? É isso aí. Às vezes é difícil verbalizar ideias, pessoal. Ó. Conferir o óleo. Tendo aqui, ó. Certinho, ó. LSD. Esse aqui ainda tinha um adesivo aqui, ó. Tem um tracinho vermelho em cima, que é do LSD. Então, olha o LSD. Beleza, turma? É isso aí. E aqui tá o Fresh Neg no comando do ataque, garrado na orelha do motor da Flex. Ele tá impulsivo essa semana, pessoal. Tá com dois motores de Flex e vai vir amanhã o CD4 V6 pra ele mexer nela. Né, Fresh Neg? É. Falei, sou o cara. Caveira, Fresh Neg? Sou o cara, não. Falei, Caveira. Fala aqui, Caveira. Fala aqui, Caveira. Caveira. É isso aí, Caveira. É isso aí, Caveira. É isso aí, turma. Hoje, vocês estão acompanhando e graças a Deus. Dia de casa cheia. Tem até só o Triton aqui pra ver o freio dela aqui. E o cheiro aqui tá ali. Agora vai pedir as peças dela. Beleza, turma? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música E aí turma, beleza? Tamo junto BDM de segunda-feira Esse é o BDM que vai ao ar na terça Mas ele é gravado na segunda Beleza? Gravo o segundo antes do dia Chego em casa, edito o vídeo Põe pra renderizar, vou dormir amanhã de manhã Tá renderizado Quando for na terça-feira Meio-dia estará no ar Combinado? É isso aí Pessoal, três avisos aí Três informações, três trocas de ideia A primeira As respostas que vocês fazem Tá legal esse formato de responder nas perguntas Em vídeo Em vez de responder nas perguntas Eu tava respondendo nas perguntas Mas eu achei melhor responder em vídeo Que aí dá pra gente argumentar melhor Explicar Dar Exemplos e enfim Fica mais didático em vídeo O que vocês achou? Fica melhor assim? Fala nos comentários aí O segundo pessoal Que nós estamos chegando em dezembro Cara Dezembro Final do ano Novembro, dezembro, janeiro Essa é a safra É a nossa safra A safra de soja Da águia auto-mecânica É nesse período É o período do ano Que a gente mais trabalha E por quê? Tem muito carro de fazenda Fazer revisão Muito carro pra viajar Muito carro E aí pessoal Só tem hora pra chegar Não tem hora pra sair Então eu acredito Que nesse período aqui Serão vídeos mais corridos, tá? Serão vídeos mais corridos assim Mostrando um a outro detalhe Mas vambora E o pau canta Beleza? Turma E o terceiro A terceiro Aviso Recebi a ligação De um urubu É Um urubu Eu ia falar que era um corvo Mas não é corvo não É urubu o cidadão O cidadão é um urubu, galera Não é corvo não Sabe por quê? Sabe o que ele tem capacidade de falar? Ele falou assim Das gêmeas Aquele abraço, Alessandro Aquele abraço, meninas Ele falou assim, ó Se não são suas sobrinhas Você tá pagando cachê pra elas Falei É mesmo, rapaz Falei Você tá com inveja, né? Você é inveja? Fala a verdade Depois de um Nem de ver a frente Você acredita nisso, cara? Mas as meninas, cara Elas são filhas do inscrito nosso Que elas gostam do BDM E aí elas O Alessandro mandou um vídeo pra elas O primeiro vídeo que eu recebi Foi elas no supermercado Perguntando Cadê o vídeo? Aí eu fiz o vídeo Aí mandou aquele abraço E foi Eu mandei vídeo pra elas E elas mandam pra nós E assim foi, cara Uma coisa espontânea Totalmente na base da amizade Na amizade virtual Totalmente de camaradagem, cara Só isso Tem nada de parente minha E nem de cachê Que coisa, cara Será que o povo é tão assim? Será que tem ser humano tão Tão medíocre assim, cara? A mente não tem tamanho Que coisa absurda, velho Absurdo, né? Nem deveria em consideração isso aí Poxa vida Mas tá, tô falando pra vocês Acho que começou alguns haters já, né? Acho que o BDM já tá tendo alguns haters Mas tá bom Não dá nada, não Então, turma É isso aí Final de ano chegando Começando a sexta-feira Começando a semana Então, Deus abençoe a nossa semana Em nome de Jesus Tenhamos uma semana produtiva Vamos correr atrás do lucro Vamos agarrar na orelha Das nossas obrigações Vamos cuidar, pessoal Da porteira pra dentro Entendeu? Estamos falando de safra Cara, na sua vida Você cuida da porteira pra dentro Porque da porteira pra fora É Deus que cuida Cuida de onde tá o seu poder Cuida daquilo que é da sua responsabilidade O resto é Deus que comanda Tranquilo, turma? Então é isso aí Já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu no canal? Como disse pra vocês, gente Sou eu que gravo os vídeos Sou eu que edito os vídeos Sou eu que coloco musiquinha Sou eu que faço as capas Sou eu que faço upload Sou eu que faço tudo, cara Aprendi tudo na marra Faço dicas do meu amigo David Macau Lá do canal Encarando o Sobrenatural Foi assim que eu aprendi, cara Esse dia o cara perguntou pra mim Quem que editava os vídeos Falei eu Ele falou você Falei eu, cara Ficou olhando Tipo assim É incrédulo Então Depois de falar tudo isso pra vocês Você já deu o like, né? E já se inscreveu também, né? Vamos chegar A 2.500 inscritos Até dia 31 de dezembro, galera 31 de dezembro 2.500 inscritos Bora lá? Então é isso aí Se inscreva no canal Ativa o sininho Dá like no vídeo E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço